Noite heróica para a torcida do São Paulo. Uma vitória convincente e com oito jogadores em campo no fim da partida. O São Paulo teve três jogadores expulsos. O Igor Vinícius, bem expulso. Nestor, bem expulso. Caleri, uma vergonha. Um roubo à expulsão do Caleri. Inacreditável. O São Paulo já estava com dois jogadores a menos. E o Caleri foi expulso de uma forma grotesca, gritante, pelo árbitro da partida. Boa noite, Mauro César Pereira. Boa noite, Chousa. Boa noite, Fábio Piperno. Souza, você hoje está com o tênis todo bonito. Estava em um evento. Está todo arrumado. E está feliz, né? Eu vim em homenagem a você. Eu vim em homenagem a você, entendeu? Eu lhe vi hoje, entendeu? De mãe empilhado. Pai empilhado. Pai empilhado. Pai empilhado. E aí você veio. Veio com um tênis super estiloso. E está feliz, né, meu amigo? Que vitória hoje do São Paulo. Eu estou com medo de não tomar um cartão aqui. Porque o árbitro deu de cartão hoje foi absurdo. Está doido, né? Acho que... A do Ingo Vinicius eu acho que é contestável. Eu não daria o segundo cartão por uma jogada daquela. A do Nestor bem expulso, né? Há um pisão ali. E a do Caleri, como você falou. Uma vergonha. Mas o São Paulo jogou bem os dois tempos. Mesmo com jogador a menos. Se defendeu bem. Quando teve a bola no primeiro tempo, rodou bem. Eu tenho falado. O time do São Paulo é um time organizado. O time do São Paulo é porque o São Paulo não tem peça de reposição. Quando tira algumas peças ali, o time cai muito de rendimento. Foi o que aconteceu no jogo do Juventude. No jogo passado. O último jogo que o São Paulo jogou em casa pelo Brasileiro. Quando perde algumas peças principais ali, pontuais, o São Paulo cai de rendimento. Mas o time completo de São Paulo é um time que está bem organizado pelo Rogério. E é um time que é favorito para o título da Sul-Americana, Souza. É. Já vai passar pela Universidade Católica, que é fraco. Por sinal, Mauro César Pereira se abriu comigo. Ele ficou com uma saudade do Isla hoje. Uma saudade. Ele hoje cedo já estava falando do Andrés. Como se o Andrés fosse a vítima, né? Quando o Andrés foi vilão. Agora ele veio ressuscitar o Isla. Você está com saudade. Ficou com saudade. Olha, o Isla no jogo da Libertadores, quando o Flamengo jogou lá contra a Católica, ele fez um gol contra. Hoje ele não satisfeito, ele escorregou e deu um gol para o São Paulo, né? Quer dizer, é uma regularidade impressionante. Brasileiro, negócio de brasileiro. Eu imagino que os amigos lá do time chileno devem estar muito felizes com essa contratação, né? De muito impacto. Literalmente. Os chilenos estão tristes, mas os rubro-negros estão eufóricos com essa contratação aí do Isla pela Universidade Católica. A gente vai falar desse erro grotesco. Mas Souza, o São Paulo hoje se firma como favorito ao título ao lado do Ceará, que o Piperno falou hoje aí no bate-pronto, que tem a melhor campanha da história da Sul-Americana. Mas eu acho que num confronto direto, São Paulo e Ceará, que pode acontecer nas quartas de final, eu acho que o São Paulo favorito pela tradição, pela camisa, sem desmerecer o Ceará, Souza. Eu concordo contigo também, né? Não por ser também São Paulinho, ter jogado no São Paulo, né? Eu concordo que hoje, com o time titulado do São Paulo, com o time titulado do Ceará, o São Paulo leva vantagem. Claro, né? É jogo. Futebol a gente já viu ser pregado a cada peça, que a gente não tem como você dizer 100% de certeza. Mas assim, São Paulo hoje é um dos favoritos, até pelo que apresentou hoje. Ah, foi quanto a Universidade Católica... O que o São Paulo tem? São Paulo foi lá, com campo ruim, com arbitragem assim tendenciosa e fez o dever fora de casa, né? Porque assim, as expulsões, a forma como o árbitro conduziu, né? Deu sete cartões amarelos até pro banco, expulsou o preparador físico. O São Paulo hoje tomou dez cartões amarelos. Olha isso. E três jogadores acabaram recebendo dois cartões e foram expulsos. O Igor Vinícius, duvidoso. O Nestor, merecido. E o Caleri, gritante. O Caleri, pra mim, é um roubo. É uma vergonha. E a vergonha maior, se o São Paulo não fizer uma reclamação na Comebol, porque a Comebol se preocupa com tudo, né? Eu fiquei sabendo que o Corinthians, no jogo aqui contra o Boca, queria fazer a festa que fez igual a do brasileiro e a Comebol não deixou, não sei porquê, mas assim, você vai ver os jogos ainda, um cara atrás de a bandeirinha segurando um guarda-sol pra não, pra o jogador na hora de bater esse canteio não tomar pedrada, não jogar moeda nele, né? A Comebol tem que se preocupar com as coisas também dentro de campo, não só o extra-campo. A Comebol fica muito preocupada naquilo que vai trazer recursos. dinheiro. Então, o São Paulo tem que fazer uma reclamação, porque hoje a arbitragem, pra o torcedor São Paulino, rapaz, foi um horror. Se o time não tivesse bem encaixadozinho e não fizesse um primeiro tempo tão perfeito como foi, o São Paulo tinha saído hoje num prejuízo. O Patrick vem sendo um jogador decisivo nesse São Paulo. É uma contratação, a que mais tá rendendo, realmente num determinado momento tava acima do peso e o Patrick tá começando a jogar muita bola. A jogada que ele fez hoje no gol do Caleri é jogada de quem realmente entende de bola. Um drible ali, uma caneta sensacional. E tem também Caleri, Luciano e Igor Gomes. Foram esses os destaques do jogo? E o que falar sobre a atuação de cada um deles? Então, pra mim, os destaques foram esses, pontuais, que você acabou pontuando. Eu colocaria mais o Miranda também, que foi muito firme ali na parte defensiva. Mas assim, o futebol brasileiro no Brasil, a gente tem uma cultura que as coisas têm que ser pra ontem, né? Os jogadores que chegaram, qualquer jogador que foi contratado pro São Paulo, pelo São Paulo vinha passando, o torcedor entende que ele tinha que jogar, né? O Patrick era um deles, fez um campeonato muito bom pelo Inter, o Inter liberou. Mas você tem que saber que você tem que se adaptar, é esquema novo, né? Um futebol diferente. O Rogério, ele é aquele negócio, joga muito pra frente, intensidade toda hora. Tem toda essa mudança. O Nicão sentiu isso um pouco. Não é que ele não tá jogando agora, que daqui a pouco não vai começar a render. Então, o torcedor São Paulino tem que começar a ter paciência mais, né? E o Patrick até deu uma entrevista e falou que a cada jogo que passa, ele vem emagrecendo mais. A cada jogo que ele faz, a cada caneta que ele dá. Mas é um jogador super importante pra esse esquema. Por quê? Porque ele segura bem a bola, usa bem o corpo. E hoje, no futebol moderno, a bola pode ficar batendo e voltando. Ela tem que chegar na frente. Foi o que ele fez. Ele segurou a bola na linha de fundo. O cara vem, abre o espaçozinho, ele dá uma caneta. E a jogada foi uma jogada, assim... Fazia tempo que eu não vi um gol tão bonito de uma jogada trabalhada. Sabe? Que ela chega, tem um pisão escorando. E o galera... O galera, a gente já sabe. Se a bola chega nele, ele faz gol, né? Todo mundo do torcedor canta essa música. Então, esses jogadores... O Igor Gomes subiu de rendimento, como você próprio falou. Era um jogador que não vinha jogando bem. Porque estava jogando um pouco fora da sua função. Luciano. O Luciano. Porque um atacante é importantíssimo, né? É muito importante. Ele estava 53 dias sem fazer gol. E pro Rogério também isso é importante. Que esses jogadores que não vinham jogando, jogadores importantes, que estavam ficando de fora. Porque o Luciano é um jogador importante, mas não estava jogando. Tinha jogo... Eu fiz vários jogos do São Paulo que ele nem entrava. Então, pô, você vê um jogador como o Luciano adquirindo confiança, fazendo gol. Isso é bom não só pra o São Paulo, mas pro Rogério também. Que ganha... Por tantos jogadores que têm perdido por causa de lesão, ganhou um jogador hoje. Um jogador que participou do gol, brigou, lutou. Não deixou o Caleri sozinho, né? O Caleri está numa fase tão grande, tão ruim, que quando ele tem um companheiro ali, os caras começam a ser expulsos e ele ficou sozinho brigando hoje de novo. Então, esse São Paulo tem tudo pra chegar numa final dessa Copa Sul-Americana. E eu acredito, concordo com você, é um dos favoritos. É, e se chegar na final, aí já passou pelo adversário mais difícil, né? Hoje é o Ceará o adversário mais difícil do São Paulo, na Sul-Americana? Pra chegar na final, eu acho que desse lado da chave, sim. Não, e do outro lado? Aí ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Mas quem são os mais fortes hoje pra vocês? O Olimpia hoje sai com uma boa vantagem, né? É um que, assim, sabe jogar, tem tradição e tal. Eu acho que não vai fugir muito disso aí, São Paulo, Ceará. O Olimpia, São Paulo e Ceará. Talvez o Olimpia. Quem sabe o Santos. O Santos é o caso mais esquisito. O Santos jogou mal praticamente todos os jogos que eu vi nessa, enfim, na Sul-Americana. Teve aquele no Equador, que o Santos ganhou na última bola. Você lembra? Foi um jogo, mas uma maldição aquele jogo. Nossa, eu trabalhei naquele jogo. Não acontecia nada. O Santos chutou a primeira bola, gol, aos 40 do segundo tempo. E ganhou o jogo. O Santos tinha perdido na estreia pro Banfield. Depois jogou o balde de novo. O Santos foi jogando mal, jogando mal, jogando mal, jogando mal. Passou. Passou até meio sem querer, né? Aqui na última rodada. No outro jogo, sai um gol em cima da hora. Que acabou... Mas assim, vai indo. Empatou com o Tati lá ontem, que é outro time ruim. Mas assim, é outro time imprevisível. Que quando junta todas as peças aí, às vezes acerta um grande jogo. E nós vamos ver o futebol. O futebol brasileiro vai ter um mês de julho absolutamente doido. Porque Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Ceará, Fortaleza, Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. Os três estão envolvidos em três competições. Os três vão dar a alma, vão dar o sangue aí. E a gente não sabe qual vai ser o saldo disso. Quem vai continuar nas três? Quem vai continuar indo outro? O Palmeiras já é um que pode suavizar. Dá pra botar time reserva, vai acontecer o Portem. Mas vai ter que pegar o São Paulo em desvantagem. Ele pode cair na Copa do Brasil. E aí? Então, esse mês de julho, vai ter muito imponderável o futebol clube aí. Vai ser muito complicado.